Olá, aqui é o Davi da turma 51 do 5º ano do Colégio Móstomo Luiz. Eu vim falar aqui sobre generosidade. Generosidade é uma coisa que você faz que não espera nada em troca. Isso faz bem para a sua mente e para o seu coração. Então, faça mais generosidade que vai gerar generosidade para você algum dia. A vida vai te dar várias coisas se você fizer generosidade com os outros. Tchau!